Não vou parar de te adorar, Senhor Não vou parar de dizer que te amo Lutas e provações tentam tirar minha alegria Eu não desisto, Senhor, de te dar meu louvor De exaltar teu nome com todo meu amor Quero fazer tua vontade, viver tua vida Ser um homem segundo teu coração Me tome em tuas mãos, quero cumprir tua missão E tudo aquilo que o Senhor confiou Quero fazer tua vontade, viver tua vida Ser um homem segundo teu coração Me tome em tuas mãos, quero cumprir tua missão E tudo aquilo que o Senhor confiou A mim Quero fazer tua vontade, viver tua vida Quero fazer tua vontade, viver tua vida E tudo aquilo que o Senhor confiou A mim Lutas e provações tentam tirar minha alegria Eu não desisto, Senhor, de te dar meu louvor De exaltar teu nome, viver tua missão Quero fazer tua vontade, viver tua missão Quero fazer tua vontade, viver tua vida E tudo aquilo que o Senhor confiou Quero fazer Tua vontade Viver Tua vida Ser o homem segundo o Teu coração Me toma em Tuas mãos Quero cumprir Tua missão E tudo aquilo que o Senhor confiou A mim E tudo aquilo que o Senhor confiou E tudo aquilo que o Senhor confiou